Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Libra, hoje você é recebido com uma mensagem de profunda esperança e transformação. O universo convida você a se abrir para uma das maiores revelações da sua vida, que o aproximará da sua essência autêntica e o levará a experimentar uma plenitude sem precedentes. Neste momento, você está sendo guiado por forças cósmicas para uma era de abundância e evolução pessoal, onde os projetos e aspirações que você tem alimentado estão prontos para florescer. Os mapas astrológicos revelam que o 10 de ouros e a lua desempenham um papel crucial na sua jornada atual, simbolizando a chegada da prosperidade merecida e um período de introspecção necessário ao seu crescimento. Este é o momento de abraçar a sua evolução, enfrentando os desafios com coragem e permitindo se transformar na versão mais autêntica de si mesmo. O 2 de copas sugere que o amor e os relacionamentos serão áreas de destaque para você, apresentando a oportunidade de estabelecer conexões profundas e significativas. No entanto, este também é um pedido de clareza, defina o que você realmente deseja em um relacionamento para atrair aquela alma gêmea que ressoa com o seu eu mais verdadeiro. A clareza em suas intenções convidará o universo a manifestar exatamente o que seu coração deseja. Este dia incentiva você a olhar para dentro e reconhecer as partes de você mesmo que podem ter sido ignoradas ou reprimidas. Essas inseguranças ou medos que o impedem são justamente as áreas que, uma vez exploradas e transformadas, revelarão o seu verdadeiro propósito e potencial. Se você já se sentiu limitado por crenças de não ser bom o suficiente, inteligente ou capaz o suficiente, é hora de desmantelar essas narrativas e reconhecer a capacidade limitada que existe dentro de você. Lembre-se, Libra, que o universo está pronto para lhe dar tudo o que você deseja, mas exige de você uma definição clara de seus sonhos e aspirações. Assim como um pedido no restaurante cósmico, quanto mais preciso você for em seus desejos, mais fácil será para o universo servir exatamente o que você precisa. Este é um momento de autoexploração, de abraçar suas sombras e transformá-las em sua maior força. Por último, este dia lembra que você está em uma jornada de autodescoberta e evolução. Ao enfrentar seus medos e abraçar seus desejos mais profundos, você se alinha mais estreitamente com o propósito da sua alma. Este alinhamento o levará não apenas a relacionamentos mais significativos e satisfatórios, mas também há uma vida cheia de alegria, abundância e realização. O universo está ao seu lado, apoiando você em cada passo do caminho. Confie na sua jornada, Libra, e mantenha o coração aberto para as maravilhas que o aguardam. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A primeira carta, o anjo do equilíbrio, destaca sua conexão intrínseca com o equilíbrio e a harmonia. Esta carta é um presságio de que você estará muito focado em suas energias e em sua essência mais pura nos próximos dias. Um acontecimento ou situação está prestes a entrar em sua vida para trazer paz e equilíbrio a uma situação antisturbulenta, resolvendo que o mantinha inquieto ou expectante. Continuando com a mensagem do tarot, a carta estratégia convida-o a planear meticulosamente seus movimentos para o ano de 2024. Este é o momento ideal para estabelecer um plano detalhado, não só em termos dos seus objetivos, mas também de como alcançá-los. A precisão no seu planejamento é fundamental e, dada a sua capacidade de ver o panorama geral, o que você determinar agora terá um impacto significativo no longo prazo. Paciência é outra carta que aparece em sua leitura, lembrando você da importância de confiar no tempo divino. Às vezes as coisas não se manifestam tão rapidamente quanto gostaríamos, mas é essencial abrir mão do controle e confiar que tudo se desenrolará no momento perfeito. A paciência será sua aliada neste período de espera e preparação. A mensagem de descanso e retorno às fontes te convoca para um merecido descanso, para se reconectar com seus objetivos e propósito. Este é o momento de introspecção e de encontrar o equilíbrio entre trabalho e descanso, reconectando-se com sua essência e alinhando-se com suas verdadeiras intenções. Quanto às cartas de tarô, o 10 de ouros e o 9 de copas destacam-se pela mensagem de estabilidade, abundância e celebração. Estas cartas sugerem um momento de grande harmonia em casa e com os entes queridos, bem como o reconhecimento da prosperidade e felicidade na sua vida. Indicá-se aqui uma transição de uma fase mais escura para uma de luz e plenitude, marcando o fim das dificuldades e o início de um período de grande fortuna. O as de paus anuncia novas oportunidades emocionantes, um projeto ou um novo caminho que se abre diante de você, cheio de motivação e desafios. É um apelo à ação e à iniciativa, para aproveitar o que é apresentado com entusiasmo e determinação. Por fim, a carta do julgamento e o valete de espadas trazem mensagens de revelações e cautela. Estão chegando verdades e revelações importantes que trarão clareza a situações passadas, permitindo que você feche capítulos e avance em direção a um novo começo. Porém, aconselha-se cautela ao compartilhar seus planos e projetos, protegendo-se de possíveis invejas ou mal-entendidos. Resumindo, Libra, este é um momento de equilíbrio interior, planejamento estratégico e paciência. São apresentadas oportunidades de crescimento e celebração, bem como a importância de cuidar de suas relações pessoais e proteger seus projetos. A confiança no tempo divino e na sua própria capacidade de navegação será fundamental para aproveitar ao máximo este período de transformação e renovação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este é um momento auspicioso para suas finanças, Libra. As estrelas indicam uma fase de abundância, simbolizada pelo 10 de ouros em sua esfera astral. Este período traz consigo a promessa de estabilidade financeira e prosperidade. É fundamental que você reconheça e aproveite as oportunidades que surgirem, principalmente aquelas relacionadas a investimentos de longo prazo ou planos de poupança. A lua sugere que sua intuição desempenhará um papel crucial nas decisões financeiras, ouça atentamente esses sussurros internos. Embora a sorte pareça estar do seu lado, o universo lembra você da importância da clareza em suas intenções e objetivos financeiros. Definir claramente o que se deseja atrair em termos de riqueza e segurança material facilitará a sua manifestação. Evite a indecisão, pois ela pode enviar sinais confusos ao universo, atrasando a chegada das bênçãos que você merece. Nesse período também é enfatizada a importância de gerenciar e organizar seus recursos. Não é apenas a quantidade de dinheiro que chega às suas mãos, mas a forma como você o administra que determinará a sua verdadeira riqueza. Procure aconselhamento, se necessário, e considere formas de aumentar a sua riqueza de forma sustentável. A sorte sorri para você, principalmente em encontros casuais ou propostas inesperadas que possam aumentar sua renda. Mantenha os olhos abertos para novas possibilidades e não tenha medo de explorar caminhos menos convencionais. Lembre-se de que sua prosperidade é um reflexo de sua energia e clareza de propósito. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de março são 26, 15, 34, 21, 8, 40. Amor diário. Este é um momento de revelações e conexões profundas no reino do amor, Libra. O dois de copas aparece em seu céu astral, prevendo a chegada de relacionamentos significativos e possivelmente o encontro de uma alma gêmea. Para aqueles que já têm relacionamentos, este é um momento para fortalecer os laços e aprofundar o entendimento mútuo. Clareza em seus desejos e expectativas em relação ao amor é essencial. Defina o que você procura em um parceiro e em um relacionamento. Esta definição não só o ajudará a atrair o tipo de amor que deseja, mas também a reconhecê-lo quando ele se apresentar a você. A incerteza em seus desejos pode levar a conexões menos satisfatórias, então reserve um momento para refletir sobre o que você realmente deseja. Para os solteiros, o universo está preparando o cenário para um encontro significativo. No entanto, este encontro exige que você primeiro encontre clareza e amor próprio. Ao compreender e amar quem você é, você atrai alguém que irá ressoar com sua verdadeira essência. Este é o momento para curar velhas feridas e libertar-se de padrões de relacionamento anteriores que não lhe servem mais. A comunicação aberta e honesta será fundamental em todos os seus relacionamentos durante este período. À medida que você fica mais claro sobre o que deseja, compartilhe seus sentimentos e expectativas com as pessoas ao seu redor. A vulnerabilidade pode ser poderosa, aproximando você de uma conexão mais profunda e autêntica com seu parceiro ou interesses amorosos em potencial. No trabalho A fase atual destaca um momento crucial de crescimento e oportunidades em sua carreira. É um período favorável para tomar iniciativas e liderar projetos, impulsionados pelo fluxo positivo do universo em direção à abundância e ao sucesso. Você está à beira de importantes conquistas profissionais, onde sua dedicação e esforço começarão a dar frutos tangíveis. No ambiente de trabalho, a colaboração surge como fator-chave para o progresso. Estabelecer alianças estratégicas e trabalhar em equipe enriquecerá seus projetos, proporcionando novas perspectivas e soluções inovadoras. A comunicação eficaz e o respeito mútuo serão essenciais para cultivar um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. Se você está pensando em mudar de rumo em sua carreira, agora é a hora de ouvir atentamente sua intuição. Os sinais do universo podem se apresentar de maneiras sutis, guiando você em direção a sua verdadeira vocação. Mantenha-se aberto a novas possibilidades e não tenha medo de explorar caminhos que não havia considerado anteriormente. Por fim, lembre-se que o sucesso profissional também exige um equilíbrio com a vida pessoal. Ao perseguir seus objetivos profissionais, reserve um tempo para o seu bem-estar e para cultivar relacionamentos significativos em sua vida. O equilíbrio é a chave para desfrutar plenamente das suas conquistas e do caminho que o leva até elas. Saúde Este é um momento de renovação e atenção plena ao seu bem-estar físico e mental. A presença da lua em sua leitura convida você a refletir sobre seus hábitos de saúde e considerar mudanças que promovam uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Ouvir o seu corpo e atender às suas necessidades será essencial para manter a sua energia e vitalidade. A saúde mental também ocupa um lugar de destaque neste período. Reservar momentos para introspecção e meditação o ajudará a manter um estado de calma e clareza mental. É importante reconhecer e administrar o estresse, buscando atividades que o relaxem e o reconectem com o seu centro. Adotar uma dieta equilibrada e um regime regular de exercícios desempenhará um papel crucial na sua saúde geral. A natureza oferece recursos abundantes para nutri-lo, por isso inclua uma variedade de alimentos frescos e naturais em sua dieta. O movimento, seja através de yoga, caminhadas ao ar livre ou sua forma preferida de exercício, manterá sua energia fluindo positivamente. Este também é um momento para cuidar de quaisquer aspectos da sua saúde que tenham sido negligenciados ou adiados. Se há consultas médicas ou exames que você tem evitado, tome a iniciativa de se cuidar. O seu bem-estar é a base sobre a qual você constrói todos os outros aspectos da sua vida, por isso dê a ele a prioridade que merece. Família e amigos Nesta fase, a sua família surge como um pilar fundamental, proporcionando apoio emocional e momentos de ligação genuína. É o momento ideal para estreitar laços com seus entes queridos, através da partilha de experiências e da criação de memórias duradouras. A chave para uma convivência harmoniosa está na comunicação aberta e sincera, permitindo superar qualquer discrepância ou mal-entendido. Expresse seu apreço e gratidão para com sua família, pequenos gestos e palavras de incentivo têm um impacto significativo no ambiente doméstico. Cada membro da família traz sua essência única, contribuindo para a diversidade e riqueza das relações familiares. Comemore essas diferenças, pois são elas que enriquecem a sua vida compartilhada. Este período também oferece a oportunidade de curar feridas e reconciliar-se em casos de tensões ou distanciamentos anteriores. A compreensão mútua e o perdão podem ser catalisadores para a reconstrução de relacionamentos mais fortes e positivos. Sinceridade e disposição para ouvir são essenciais nesse processo de cura e reaproximação. Incentive a organização de reuniões familiares, seja presencialmente ou através de meios digitais. Esses encontros fortalecem o sentimento de pertencimento e apoio mútuo, servindo como um lembrete de que você não caminha sozinho no seu caminho de vida. A sua família constitui um santuário de amor e segurança, portanto, é fundamental cultivar e valorizar esses laços profundos. Compatibilidade Na esfera astrológica, Libra, seu signo de ar, está em um momento especial para explorar e aprofundar relacionamentos interpessoais, incluindo amizades e amores. Você é naturalmente compatível com signos que compartilham o seu apreço pela harmonia e equilíbrio, como gêmeos e aquário, também signos de ar, que entendem sua necessidade de comunicação e conexão intelectual. A relação com Ares, o seu oposto complementar, pode ser particularmente reveladora neste período. Ares desafia você a sair da zona de conforto e encarar a vida com uma dose de audácia e espontaneidade. Essa dinâmica de opostos pode ser incrivelmente enriquecedora, ajudando você a crescer e a explorar aspectos seus que talvez não conhecesse. Com Touro e Câncer, você encontra pontos em comum na busca por segurança e conforto. Touro, em especial, convida você a apreciar as belezas e os prazeres simples da vida, enquanto o Câncer conecta você com as emoções e a importância de cuidar dos relacionamentos e dos próximos. Essas conexões oferecem a você a oportunidade de equilibrar sua natureza intelectual com as necessidades do coração. É importante lembrar que, além da compatibilidade solar, os relacionamentos são enriquecidos e desafiados através de uma complexa teia de influências astrológicas. Abra seu coração e sua mente para as lições e o crescimento que cada signo tem a lhe oferecer, permitindo que essas interações o guiem em direção a uma maior compreensão de si mesmo e dos outros. Sua cor da sorte hoje A cor que ressoa mais profundamente em você hoje é o azul claro, simbolizando paz, tranquilidade e clareza mental. Este tom suave convida você a refletir e manter a calma diante dos desafios diários, ajudando você a se comunicar com eficácia e calma. O azul claro é um lembrete para respirar profundamente, buscar harmonia interna e externa e abordar as situações com a mente clara e o coração aberto. A frase do dia Clareza precede o sucesso Esta frase resume a essência de sua jornada atual, Libra. Reflete a importância de ter uma visão clara e definida dos seus desejos e objetivos em todas as áreas da sua vida. Assim como em um restaurante cósmico, ao ordenar seus desejos ao universo, a precisão e a certeza com que você pede o que realmente deseja determina a velocidade e a precisão de sua manifestação. Neste dia, lembre-se de que a clareza em suas intenções é a chave mestra para desbloquear o potencial ilimitado que o universo reservou para você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!